As comissões de educação, transportes e agricultura se reuniram na tarde desta quinta-feira e analisaram cinco proposições. Todas as matérias receberam parecer favorável. Uma delas é o projeto de autoria do vereador Adriano Pereira. A proposta torna a lei obrigatória, divulgação da lista de espera dos seis. A ideia é justamente aumentar a transparência para a sociedade, para toda a população também poder acompanhar o andamento da fila por vagas em creches aqui no nosso município. Hoje tem lá uma dita transparência, mas que não é acessível a toda a população. Acessa a princípios CEISO, a Secretaria de Educação, os pais com alguma senha, alguma coisa nesse sentido, mas assim a população não consegue ver se realmente essa transparência, através de uma transparência acessível, se realmente está sendo respeitada a fila de espera, se realmente não está ocorrendo fura-fila. Enfim, o objetivo é sempre criar mais transparência. Quanto mais transparência, melhor para as coisas públicas, melhor inclusive para a própria administração e principalmente melhor para a sociedade, que vai poder ver que as coisas estão andando como devem andar. A Comissão de Transportes, além de analisar e votar as cinco matérias, também discutiu a realidade atual do transporte coletivo no município. Nós, vereadores, discutimos aqui justamente a necessidade de ampliar o debate sobre o modelo do transporte coletivo aqui no nosso município, já que nós estamos testemunhando aí que não há mais condições, ou pelo menos nós não temos mais a possibilidade de voltar à realidade do transporte coletivo que nós tínhamos antes da pandemia. As pessoas acharam outras formas de se locomover e o que nós temos hoje é a necessidade de uma reavaliação desse processo, inclusive do próprio contrato que existe hoje, sob pena de nós entrarmos em colapso no transporte coletivo aqui na nossa cidade. Então, a Comissão encaminhou algumas propostas, como inclusive de ouvir especialistas aí no assunto, para que possam trazer outras possibilidades para que a gente venha, no futuro, adotar esses modelos aqui na nossa cidade e viabilizar efetivamente o transporte coletivo aqui em Blumenau. O vice-presidente da Comissão de Agricultura, vereador Maurício Gol, destacou duas propostas de lei que denominam vias públicas, rua Idelfonso Alfredo Siebert e rua Luiz Moretti. É uma alegria, para mim é uma novidade também participar desse processo, agora como vereador eleito de fato, é uma oportunidade das pessoas com a denominação de ruas poder se organizar também, buscando melhoria na pavimentação, investimento, também irá ajudar na questão da mobilidade. Então, tive um papel importante fazendo parte dessa Comissão da Agricultura.